Oi, oi! Sejam bem-vindos ao meu canal. O meu nome é Alessandra e aqui eu conto histórias. Hoje a história é esta, perigoso. Mas antes, deixam seu like ou inscrevam-se no nosso canal. Vamos então para a história perigoso. A toupeira adorava palavras. Para ela tudo tinha de ter um nome. Dar um nome e colocar uma etiqueta em tudo o que havia era o que ela mais gostava de fazer. E olha que ela colocava em tudo. Tudo mesmo. Tudo estava etiquetado com seus nomes corretamente. Mas, certo dia, a toupeira encontrou algo um pouco estranho no seu caminho. O que será esta coisa? Perguntou ela para si própria. Tocou-lhe com muito cuidado e colou então uma etiqueta verde. E depois mais uma etiqueta. E ele estava confuso. Não sabia muito bem o que era. Mas, mesmo assim, continuou colocando etiquetas. E depois mais algumas. Mas não sabia muito bem o que era. Foram tantas etiquetas colocadas até que, de repente... Meu Deus! Aquela enorme coisa, horrorosa, espreguiçou-se e bocejou um assustador bocejo. A toupeira apavorada gritou. Não me comas! Não me comas! E saiu correndo para se esconder. Mas a coisa verde e horrorosa apenas se virou e voltou a dormir. A toupeira espreitou por entre os arbustos. Aquela coisa parece perigosa! Sussurrou. Ainda pode magoar alguém! E rabiscou uma outra etiqueta. E, para a antipata, antipata, com muito cuidado, dirigiu-se até um monstro adormecido. Mas a toupeira não foi suficientemente silenciosa. E nem suficientemente rápida. E a coisa verde e horrorosa lambeu seus longos lábios cheios de escamas. Exibiu seus dentes bicudos e afiados. Ah! Meu Deus! Não é que a coisa verde e horrorosa engoliu todas as etiquetas que ele fez? Ah! 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 E foi-se embora a toupeira, completamente furiosa. Mas, para onde quer que a toupeira fosse, a coisa verde e horrorosa ia também, seguindo a toupeira como se fosse uma sombra. A coisa verde queria brincar. Mas a toupeira disse, não obrigado. Ela, então, achava a toupeira o máximo. Queria brincar o tempo todo. Adeus! Dizia a toupeira. Adorava a toupeira. Era tanta adoração. Mas, aquela adoração não era correspondida. Porque, além do mais, a coisa verde e horrorosa continuava, gente, justamente, a devorar as etiquetas. Adoração, 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 ad Mas foi então que a coisa verde e horrorosa colou uma etiqueta na barriga escrito Desculpa, a toupeira então disse, desculpa também e seguiu-se em silêncio toda embaraçada. Mas depois ela rabiscou uma palavra, uma palavra que ela ainda não tinha usado e esta palavra colou exatamente nele, amigo. E agora a toupeira e a coisa verde eram amigos para sempre. Esta é a história de hoje. Perigoso! Eu espero que vocês tenham gostado. Deixem o seu like ou inscrevam-se no nosso canal. Muito obrigada por todo o carinho. Um grande beijo a todos vocês. Beijo ao quem está assistindo. Um grande beijo aos meus inscritos. Não esquece, gente. Não é inscrito ainda? Então inscreva-se. Um grande abraço. Até a próxima. Tchau, tchau!